A internet foi a loucura com essa temporada da Batalha dos Confeiteiros Brasil. Os comentários do público, as brincadeiras, opiniões, nas redes sociais, colocaram o programa nos Trendy Topics. Então, antes que eu revele quem vai se juntar à família Carlos Bakery, eu quero dar um troféu para outro importante vencedor. Algo que é muito especial e querido pra mim de coração. Quem foi a rainha ou o rei dos memes? E os indicados são... Leverson Pena, com suas caras e bocas. Eu não quero ficar aqui com ela. Eu não suporto o Brasil. Não quero ficar aqui com ela. Não quero ficar aqui com ela. Eu não quero ficar aqui com ela. Eu não vou ficar aqui com ela. Eu não vou. Ufa, trabalho realizado com sucesso. Ela é muito má. Elisabete Teodoro, com seus extremos. Ele me expôs em cheque, gente. Calma. Ele me fornou. É, ficou aquela história. Vocês vão ter que me engolir. James Liu, com sua sabedoria oriental, que conquistou o Brasil. Eu não paro de coisa no papel. Eu só paro de coisa na minha cabeça. Pra mim, eu tenho que viver pra aprender. Ó, Igor. Travá com calma. Não, tô calma. Se você ficar assim, Moro não vai sair. Obrigado, Brasil. Ok, pessoal. Vocês que vão decidir quem vence o grande título de melhor meme do ano. Aqui está o troféu. Vamos ver quem venceu. Bom, vocês todos têm uma lousa. Não votem ainda. Primeiro, quero saber dos indicados. Cleverson. Você acha que as redes sociais são um bom termômetro de popularidade? Eu tenho certeza. Eu comecei divulgando trabalho nas redes sociais, fazendo leilões e sorteando bolos. Então, se eu tô aqui, eu também devo ao pessoal, ao todo carinho do pessoal da internet, das redes sociais. Elisabeth, como se sentiu virando um meme? Ai, Buddy. Eu sou muito intensa. Eu sou feliz, ou eu sou triste, eu vivo. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de viver. Então, eu acho que tô levando muito de boa tudo isso. Tô feliz. Legal. James. A internet foi a loucura quando você saiu pro Vinícius e o Ícaro terem mais uma chance. Você esperava receber tanto amor das pessoas? Eu não pensava que tem tanta gente que vai me seguindo depois eu sair do programa, porque... Mas eu saber do internet, essas coisas, como falar. Traz cliente. Desculpa, eu não falo muito. Muito bem, confeiteiros. É hora de votar. E os indicados são... Cleverson, Elizabeth Beth e James. Votem no seu meme preferido. E quando eu pedir, mostrem as lousas. Ainda não. Ok? Agora que vocês votaram, mostrem as lousas. Vamos contar os votos. Então, temos... Cleverson, James, Ok, entre o Cleverson e o James. Quem votou pro Cleverson, levanta a lousa. Levanta. Só o Cleverson. Um, dois, sete. Tá, quem votou pro James, levanta a lousa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. James, você é o vencedor! O vencedor! O vencedor! O vencedor! E aí, como se sente sendo o rei do meme? Eu já vi muito youtuber, mas eu não... Nunca... Já viu tanto youtuber ganhar um prêmio, mas eu não... não acredito que eu vou ganhar esse prêmio. Obrigado, James. 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 Obrigado, James.